Como vocês sabem bem, vazou a cena pós-crédito de Venom 2. E no vídeo que eu fiz essa semana aqui no canal, a gente tinha ali alguns trechos picotados da cena. Mas acontece que ela saiu na íntegra. E mano, essa cena tem uma conexão com Spider-Man No Way Home ainda maior do que a que a gente viu na primeira versão. E ela mostra ali como que os vilões vão chegar na realidade do UCM. E muda também um pouco ali a forma com que a gente tava pensando. Então no vídeo de hoje, vai ter uma análise completa da cena pós-crédito na íntegra. Então se você não quiser tomar spoiler, você pode pegar esse vídeo e guardar ele. E aí quando você ver o filme e assistir no cinema, aí você assiste pra entender também. Mas se você quiser já ver a cena, já entender e já ficar no hype, aí vem comigo. Então sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá Hero Maníacos, tudo bom com vocês? Lu e Celari que fala. E a Sony, mano. A Sony, velho. Tipo assim, eles deixaram vazar a descrição. Ô, beleza. Vazou a descrição, tá. Aí deixou vazar alguns trechos da cena, né? Que a gente via ali alguns momentos importantes do Venom com a Homem-Aranha. Pô, caramba. Deixaram vazar isso também, velho. E agora veio a cena toda. É isso aí que se dane. Vamos lá. E essa versão da cena que a gente vai ver hoje tá em russo. Inclusive, teve até um inscrito aqui do canal que me mandou um e-mail contendo ali a tradução da cena. Que a gente vai falar sobre ela também. Teve muita gente que me manda lá no Instagram, no Facebook, no e-mail. Enfim, teve gente até que já descobriu meu WhatsApp. E é uma loucura. Muito obrigado, gente. Realmente, muito obrigado. Então primeiro nós vamos assistir a cena agora. Aí depois vem a tradução. E aí nós começamos a conversar sobre o que a gente vê ali, beleza? Então, de novo, se você não quiser ver a cena pós-crédito, você pode pausar o vídeo por aqui, beleza? Então vamos lá. Olha lá, o Ed tá assistindo TV. Olha o que aconteceu. Olha lá. Tá em russo. Não dá pra entender nada do que eles estão falando. Olha lá. O Ed achou uma coisa estranha. Olha lá. E aí, ó. Ele viu uma coisa estranha. O Venom tomou o controle do corpo dele. E aí mudou o que tava passando na TV. E agora tá passando... O Homem-Aranha do Tom Holland, ó. Olha só, cara. Então, essa versão da cena mostra ela mais completa, né? A cena inteirinha. Não é só o pedaços ali, igual a gente viu na de ontem. E como eu disse pra vocês, tiveram algumas cositas a mais ali. E agora vamos à tradução barra descrição ali da cena, né? Que vai além do que a gente viu. A primeira fala é do Venom. Ele diz... Aí o Ed diz... Aí o Ed diz... Onde eles estão no quarto e tudo mais. E aí tudo começa a tremer. Aí depois disso, muda o que tá passando na televisão. Vocês perceberam isso? Tava passando ali um cara normal. Aí tem aquele tremor, aquela luz entrando. A TV dá uma mudada como se fosse aquele efeito glitch, né? Igual o que a gente vê no Aranha Versa, por exemplo. E aí começa a passar o Homem-Aranha do Tom Holland na TV. No canal do Clarim Diário. Aí o Ed se levanta. O Venom toma conta do corpo. E aí parece como se ele estivesse dando uma entrevista ali no canal do J. Jonah Jameson. E aí o Venom lambe a TV e fala... Hum, saboroso. E aí isso a gente não conseguiu ver na cena, né? Mas tem descrições que dizem que depois disso entra um cara no quarto e fala... O que você tá fazendo no meu quarto? E aí o Venom sai do corpo do Ed e o Ed fica sem saber o que falar. E aí acaba a cena pós-crédito. E aí o que dá a entender ali? Que enquanto eles estavam lá no quarto, eles foram puxados pro universo do UCM. Eles estavam numa outra dimensão, vendo outra coisa na TV ali. Aí começou tudo a tremer, a balançar. Entrou aquela luz no quarto, que é meio alaranjada, né? Até lembra um pouco ali o feitiço do Doutor Estranho. E aí aparece o Tom Holland na TV. Então, cara, o que eu pensei aqui? Eu acho que vocês também chegaram a essa conclusão, né? Se você, inclusive, tinha pensado alguma coisa diferente, pode comentar aqui embaixo e tudo mais. Inclusive, se você não tá inscrito no canal, mano, se inscreve. Porque agora nós estamos falando dos vazamentos, né? Mas hoje, provavelmente no momento que você está assistindo esse vídeo, eu já assisti o filme. E em breve vai ter aí alguns reviews sem spoiler e tudo mais. Continuar trazendo informações aqui. Então é muito importante você estar inscrito, pra você não perder mais nada. E agora voltando à cena pós-crédito. Pra mim, isso que aconteceu com o Venom ali, que ele foi puxado pro UCM. É a mesma coisa que vai acontecer com os outros vilões do Homem-Aranha no Spider-Man Noir Home. Aquilo ali aconteceu ao mesmo tempo que o Doutor Estranho fez o feitiço e o feitiço deu errado. Ao mesmo tempo também que o Multiverso abriu lá em Loki. Que, consequentemente, é ao mesmo tempo que a Wanda se tornou a Feiticeira Escarlate. Tá ligado? Ou a parte da Wanda, eu acho que não. Porque a Wanda... Pense comigo. A série se passou algumas semanas após o Vingadores Ultimato. E o Spider-Man Far From Home se passou 8 meses após o Vingadores Ultimato. E a parte do Doutor Estranho fazendo o feitiço, vai se passar alguns meses depois do final de Longe de Casa. Então o feitiço do Doutor Estranho vai ser praticamente ali um ano ou mais depois do Ultimato. Então, consequentemente, também depois do que rolou em WandaVision. Mas enfim, voltando aqui, antes de ver essa versão completa da cena pós-crédito. Eu tinha pensado que, pô, o Venom sempre teve no universo do UCM. Mas aí, ele não era mostrado, não tinha as referências, né? A cena pós-crédito ali só vai colocar o Tom Holland na TV pra poder conectar os dois. Mas ele sempre esteve lá em São Francisco. Mas agora, parece que não. Parece que ele realmente estava em outro universo que não tinha um Homem-Aranha. Ou até de outro Aranha, né? Como o Andrew Garfield, enfim, qualquer outra coisa. E aí, por causa do feitiço do Doutor Estranho, ele agora foi puxado pro universo do UCM. E isso aconteceu nessa cena pós-crédito. E aí, isso não só é um gancho para o Spider-Man No Way Home também. Porque vai trazer os outros vilões, como o Doutor Octopus, o Duende Verde, o Electro, enfim, todos os outros. Mas também é o início da trama do Venom 3. Porque tem alguns rumores, né? Que o Venom vai explorar o multiverso nesse filme. E o Homem-Aranha vai fazer parte. Então, isso já deixa tudo certinho. Por exemplo, o Venom foi puxado pro universo do UCM agora. Mas ele não vai ser um dos vilões que vai enfrentar o Peter no Spider-Man No Way Home agora. Só que ele vai ficar lá. E aí, depois que acontecer tudo em No Way Home. Aí, importância no pós-crédito também. Na qual o Venom se encontra com o Peter. E aí, eles vão ter que dar um jeito ali. Ou o Venom vai ser um vilão, né? Vai atrás do Peter e tal. E aí, o Peter vai ver o que tá acontecendo. E no final, vai devolver ele pra dimensão dele. Ou então, eles vão ter que enfrentar outras coisas em outros universos. Porque a gente viu lá que o Venom não tem um interesse de amizade. Se ele for saboroso, né? Como se ele não gostasse do Peter ali, né? Como se ele tivesse alguma coisa contra. Nessa tradução em russo, parece que ele falou saboroso. Mas aí, quando o filme passou lá nos Estados Unidos em inglês, parece que ele fala Hey, this guy. Então, os sentidos literais das coisas vão mudando com as traduções, né? Quando eu assisti ela no cinema mesmo, aí eu digo pra você o que foi 100%. Mas o que dá pra gente entender aqui, é que o Venom vai ser puxado pra dimensão do Sam, né? Como se ele sempre estivesse estado ali. E aí, o fato dele estar ali vai ser um problema, que ele vai precisar do Homem-Aranha pra resolver no Venom 3. E quem sabe no Homem-Aranha 4 também, pode ser que nessa dimensão do Sam, tem outros vilões simbiontes. Isso já diz pra gente muita coisa, né? E eu confesso, cara, que eu achei isso muito da hora, tá ligado? Mais da hora até do que as opções que eu tava pensando. Que as principais eram ou o Venom sempre esteve no UCM, só não era mencionado. Ou ele tava na realidade de outro Homem-Aranha e nunca ia se encontrar com o Tom Holland. Ele tava lá no universo, como eu falei, do Andrew Garfield, que sempre achei que combinaria bastante. Mas, nessa opção, ele vai se encontrar com o Tom Holland, mas porque ele veio de um outro universo. E veio como uma consequência do filme do Tom Holland. E eles podem interagir a partir dali, né? E depois o Venom volta pro universo deles, pode interagir depois de outras formas também, sabe? E se o Venom pode viajar por outros universos e os vilões também do Homem-Aranha vão viajar agora, quem sabe, mano, outros não possam viajar também, sabe? E aí a Sony tem o universo dela, na qual ela não precisa se submeter às coisas do UCM, né? A ser mais infantil, né? A perder o controle criativo. Mas, ao mesmo tempo, eles vão ter a vantagem de tá ligados ao UCM e de poder fazer crossovers de várias outras formas, entendeu? Porque o multiverso vai permitir isso. A gente vai ter todos esses vilões aí que vão vir, né? Que a gente já falou nos outros vídeos, como o Kraven, o Morbius e tudo mais. E aí as consequências do No Way Home agora, como puxaram o Venom pro UCM, podem reverberar nesses outros filmes também. E aí como esse universo Homem-Aranha vai explorar bem essa coisa do multiverso, cara, cada projeto de aranha que for feito pode se passar numa realidade diferente. E isso dá espaço pra eles construírem, mano, um Aranha-verso gigantesco, com cada um em um universo. E no futuro, mano, fazer um filme do Aranha-verso, tá ligado? Igual tem rumores também de que eles podem fazer projetos aí com o cesteto sinistro, né? Então essa opção que você assenta no pós-crédito apresentou agora me parece muito mais da hora. Porque conecta as produções de uma forma muito mais complexa do que apenas a... Ele sempre esteve lá, só que nunca falou, tá ligado? Eu acharia que era o mais simples, o mais prático. Mas essa é mais complexa, dá mais liberdade e eu confesso que eu gostei mais. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, suas teorias também. Pegue esse vídeo, cara, manda pros seus amigos que já assistiram no cinema, se é na pós-crédito, se você tá vendo depois que eu lancei. Ou que já sabem também o que aconteceu e quiserem entender direitinho e virem teorizar com a gente. Que é pra todo mundo entender direitinho o que rolou ali, beleza? E como eu falei, se inscreve no canal pra não perder mais nada. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo e até a próxima.